Música 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 Luta na Gegend e até 66kg Do meu lado esquerdo, o córner azul Ele tem 19 anos de idade O seu cartel, 6 vitórias e 2 derrotas Natural, de Natal, Rio Grande do Norte Representa a equipe, forte nome Joãozinho Do meu lado direito, o córner vermelho Ele tem 18 anos de idade Do seu cartel, 4 vitórias e 2 derrotas Natural, de Natal, Rio Grande do Norte Representa a equipe, o Stryker, Team Vida no Trinidad E o árbitro, novamente, Marcão, Alt-Fair E o árbitro, novamente, Marcão, Alt-Fair Pinta, 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 pinta Na calma, Marcão, na calma Pinta, 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 pinta Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL